Mais robusto que a linha leve, a linha de carrinhos carga média para Boni é apresentada em cinco tipos de caçambas, fabricadas em chapa de aço, em plástico termo injetado ou rotomoldado. Construído em chapa de aço com 0,6 milímetros de espessura e chassi tubular de 1,2 milímetros, sua caçamba arredondada é ideal para trabalhos que exigem agilidade, mas ao mesmo tempo resistência do equipamento. A capacidade máxima aconselhada para o uso é de 120 kg e tem excelente performance quando usado para o manejo de cargas irregulares como brita, aterro bruto e resíduos de construção. Com a mesma estrutura de chassi e pés do modelo arredondado, este modelo é montado com caçamba de plástico injetado reforçado, com capacidade de até 60 litros. Ideal para o uso com argamassa, tanto para o deslocamento da carga, quanto para servir como caixa de massa para o operador. Dotado da mesma estrutura de toda a linha carga média, este modelo foi construído com caçamba específica para cargas volumosas, com capacidade de até 90 litros. Além das caçambas de 90 litros, rotomoldada e injetada, a linha Grandes Volumes possui a caçamba extra grande, com capacidade de 160 litros, a maior da categoria. A linha Grandes Volumes é indicada para as atividades de agronegócio ou para tarefas de jardinagem. Ideal para o uso com cargas não tão pesadas, porém muito volumosas. A linha de carrinhos carga média da Parabone é a solução intermediária para a sua obra.